Oh meu Deus, estou a voltar às aulas, estou muito ansioso Olá pessoal, então como é que está tudo com vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem, porque está a acabar o verão Estão regressos às aulas e eu não sei quem é o cabrão que gosta de passar 3 meses sem fazer um cu Eu detesto, estou bem feliz porque volta à rotina normal Finalmente, obrigado senhor E como estamos em época de retorno às aulas, eu neste vídeo venho a mostrar-vos os meus essenciais para o regresso às aulinhas Por isso, eu espero que vocês gostem deste vídeo e... bora lá Em primeiro lugar e um dos mais importantes é a nossa mochila Provavelmente é um dos mais importantes porque aqui nós precisamos de levar todos os nossos materiais escolares Com cadernos, estojos, facas, essas cenas todas Não é preciso ser apenas uma mochila básica como esta Mas também vocês meninas que gostam de ir todas as festas lindas e maravilhosas para a escola Podem levar também um bolso todo giro Como este, não é? Outro essencial também muito importante é o nosso estojo Onde levamos as nossas canetas, lápis para pintar, borracha Aquela cena para tirar a ponta, as canetas não, as bolachas não, as... aos lápis Eu neste caso, o meu estojo é dos Monstros S.A. porque eu adoro este filme E porque me faz lembrar muito a minha infância, a Disney Channel E não faz, tipo, ter tantas responsabilidades no momento de estudar Por isso, eu gosto muito das estojas porque faz-me lembrar a criança que eu era E que eu não tinha de preocupar-me tanto em estudar Outro essencial muito importante é levar o nosso caderno Eu neste caso, o meu caderno não é apenas um caderno normal Mas sim um caderno de notas Onde eu anoto todos os meus vídeos para o Youtube Para mostrar-vos as minhas estupidezes E também costumo anotar muitas coisas que eu preciso comprar no supermercado Como pão, leite, açúcar, vinagre, essas cenas todas E também as pessoas que eu costumo matar mentalmente Vocês é que sabem para que vocês querem usar os vossos cadernos Por isso, não me julguem Outro essencial que também é muito importante no nosso dia-a-dia É levar a nossa máquina de passar a roupa E vocês perguntam por quê? É muito fácil Vocês estão a ver aquele momento que vocês estão a fazer um exame Ou então tem que entregar um trabalho para o professor E vocês têm a vossa folha completamente amassada O único que vocês vão ter que fazer é agarrar na vossa máquina de passar a roupa E passar a folha Fazendo com que a folha esteja completamente lisa, linda, maravilhosa Porque eu digo no meu caso, e aconteceu isto muitas vezes Eu antes entregava todos os meus trabalhos com alguma imperfeição na folha E no momento que eu passei a usar a minha máquina de passar a roupa para arranjar os meus problemas Nunca mais aconteceu nada As minhas notas subiram para caraças Por isso eu recomendo-vos levar a vossa máquina de passar a roupa Porque soluciona muito a vossa vida, acreditem Um dos essenciais que vocês meninas de certeza vão adorar e que nunca pensaram isto antes É levar um bronzeador para a sala de aula Vamos supor que o gestor decide pôr-te naquela fila onde está a janela e dá tudo sol na tua cara Para aproveitar que agora em setembro, outubro e novembro continua a fazer um calor e um sol do caraças O único que tu tens de fazer é abrir a tua mala e tirar o teu bronzeador e passar no teu corpo Fazendo com que tu ainda consigas manter o teu bronzeado de verão Eu tenho a certeza que muitos de vocês meninas não pensaram nisso Por isso de nada pela dica Outro essencial muito importante que também vocês vão adorar é levar um frus-frus E basicamente pelo simples fato de que toda a sala de aula tem aquele companheiro que adora tirar peito no meio da aula Por isso o único que tu vais precisar de fazer é de tirar o teu frus-frus da mala, abri-lo e deitá-lo um bocadinho ao bar A seguir tu vais passar pelo meio do frus-frus e vai fazer com que tu não sintas o pão do teu companheiro Por isso levem frus-frus para a sala de aula Outro essencial que também é muito importante é levar papel higiênico Vocês sabem como as pessoas são, adoram falar mal dos outros, de ti, dos teus companheiros E tu o que vais precisar de fazer é cagar completamente no que essas pessoas vão dizer Por isso tudo o que tu vais precisar de fazer é agarrar no teu papel higiênico, desimbra lá no bocadinho E limpar o teu cu, porque pronto, o cu cagado tem de ser limpado Ah, rimou! Outro essencial que também para mim é muito importante é levar um snack para a sala de aula Eu no meu caso gosto muito de levar uma maçã ou um tomate, uma cenoura Mas tem de ser um snack que nos faça sentir bem, que não nos engorda Que nos deixa a nossa linha onde está, porque nós ainda temos de cuidar da nossa linha para o próximo verão Por isso eu recomendo muito vocês levarem um tomate, porque é muito bom, muito gostoso Quem é que não gosta de tomate, pelo amor de Deus, não é? E por último e não menos importante é levar um cap Eu nesse caso não tinha um cap, por isso eu uso esse sombreiro Sombreiro, uuuh, espanhol Eu uso esse sombreiro da minha mono, porque é porque faz sentir muito fancy, não é? E também porque eu posso usá-lo como a cia Do tipo, não olhem, eu sou famoso, sai daqui, I'm from the chandelier Mas o cap também é muito importante, porque tu na escola vais precisar de fazer novas amizades E tem de ser popular E o que melhor que um cap completamente azeiteiro que todo mundo gosta Por isso, levem o vosso cap Mas muito bem pessoal, estes foram os meus isenciais para este regresso às aulas Eu espero que vos tenha ajudado muito nesta viagem E que tenham um retorno às aulas muito feliz, muito contente Com muito boas notas e com muito tudo Deixa aqui embaixo um comentário dizer qual é o teencial mais importante do regresso às aulas Aquilo que tu não podes esquecer de nada em casa para levar à escola Deixa um like caso estejas muito contente de voltar às aulas De encontrar os teus amigos, os teus professores Os teus haters, os teus fãs, os teus tutos Não te esqueça de subscrever aqui ao canal, porque eu aqui faço vídeos todas as sextas... Ah, da, da Vês como é bom voltar às aulas, porque assim vocês não falam como eu Mas não te esqueça de subscrever aqui ao canal, porque eu aqui faço vídeos todas as sextas-feiras Por isso, subscreve, caralho E isso é tudo pelo vídeo de hoje Um abraço muito gordo e fofinho E boas aulas a todos Não morram nem matem os professores, ok? Tchau, vô!